Justo é o Senhor Jesus, esperança viva que me conduz Salvador que me ama, fugido para a salvação, santo, digno de adoração Vivo Jesus está, esse nome posso adorar Adorarei a Jesus que é rei dos reis Louvarei aquele que é justo e fiel Louvarei a Jesus Esse nome tem poder, salvação e luz Louvarei o nome de Jesus Louvarei o nome de Jesus Louvarei o nome de Jesus Vivo Jesus está, esse nome posso adorar Adorarei a Jesus Louvarei o nome de Jesus Louvarei aquele que é justo e fiel Louvarei a Jesus Esse nome tem poder, salvação e luz Louvarei o nome de Jesus Louvarei o nome de Jesus Louvarei o nome de Jesus Vivo Jesus, está Esse nome posso adorar Adorarei a Jesus, rei do céu Louvarei aquele que é justo e fiel Louvarei a Jesus Esse nome tem poder, salvação e luz Louvarei o nome de Jesus 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 Louvarei o nome de Jesus